Dados do Ministério do Planejamento indicam que entre janeiro e agosto deste ano houve uma queda de 7,5% nas despesas da administração pública em relação ao mesmo período do ano passado. A maior economia foi com diárias e passagens que caíram 35,5%. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, detalhou os valores economizados. Tivemos a redução real de 7,5%. Essa despesa subiu 331 milhões, está ali a primeira linha. Só que grande parte disso é elevação de energia, que subiu 339 milhões. Então nós reduzimos, na verdade, tirando energia, houve uma redução de 8 milhões de reais num contexto de aumento da inflação. Então, na verdade, a despesa nominal ficou no mesmo valor. Em termos reais, ela cai quase 10%. Houve uma redução real do gasto de custo administrativo de quase 10% esse ano, até agosto. Nós esperamos que, à medida que os próximos meses, que os novos dados sejam agregados, que essa redução possa superar 10%. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, também ressaltou que 65% das despesas do governo são gastos com previdência e folha de pagamento e que a redução desses valores é fundamental para o reequilíbrio fiscal. Legenda Adriana Zanotto